Música Estamos aqui exatamente na província de Shizuoka, na cidade de Kossai, onde recebemos uma reclamação de uma vítima que sofreu violência doméstica. Nós temos recebido muito esse tipo de reclamação, gente. E hoje nós estamos aqui com a Soraya e ela resolveu dar a sua cara na televisão, né? Porque ela não aguenta mais esse tipo de constrangimento que ela vem passando durante nove meses. A RPJ vai estar também auxiliando ela na parte da parte jurídica, porque ela é totalmente desprovida, desprotegida, não conhece a lei. Então, onde ela buscou a RPJ, porque sabe que a RPJ mostra somente verdades. Há quanto tempo você vem sofrendo esse tipo de violência? Há nove meses, né? Eu falo que é um transtorno, sim, é muito difícil conviver com uma pessoa que tem narcisismo. Então, ele tem me abalado psicologicamente, em todos os sentidos. Humilhações, xingamentos e tudo mais. E chega ao ponto de eu não aguentar mais de estresse. Qual que é o nome do agressor? Ele chama Eduardo Alves Uchimura. A intenção da Soraya com a reportagem é chamar a atenção para que as vítimas de violência doméstica não se calem. Então, eu prefiro no meu caso alertar outras mulheres que realmente não tenham essa coragem de denunciar, né? Porque, igual no caso, como ele teve a capacidade, né? Por eu estar tão estressada, a gente estava num barzinho, né? Estava tudo tranquilo, a gente foi como amigo, não estava mais junto, né? A gente fazia duas semanas que estava largado, dormindo sempre separados. E fomos lá, né? Normal, conversar normal. Foi onde ele começou a querer me humilhar na frente dos outros, querer falar um monte de coisas no nosso relacionamento. E onde eu cheguei a ficar muito estressada. E ele começou a gritar, né? Na frente de todo mundo ali. E isso me deixou muito nervosa. Onde eu cheguei a dar um tapa no rosto dele. Foi onde ele foi na delegacia e me denunciou, se passando como vítima. Igual eu só sei o que eu estou vivendo com ele, né? Vivi com ele esse tempo todo, né? Graças a Deus, com a ajuda da polícia, eu consegui tirar ele da minha casa, porque ele não queria sair. Mas eu tive que pedir ajuda, né? Da reportagem também, pra poder ele sair da minha casa, né? Pra ter essa, digamos assim, essa imagem gravada, pra que outras pessoas não passem por que eu passei, né? Quando a gente está num relacionamento tóxico, né? Abusivo, né? Quando a gente passa por torturas psicológicas, né? Eu creio que realmente vou precisar de terapia, né? De estar buscando ajuda médica, né? De conversar, porque realmente fica um trauma. Faz nove meses que eu não sei o que é dormir a noite inteira, né? Sempre perturbada, eu não tinha paz, eu tinha que esconder faca em casa, porque eu tinha medo, né? Eu escondia as facas, né? Pra poder ele não achar as facas e me fazer alguma coisa, sabe? Eu tinha medo de tudo que ele poderia fazer, porque a mente dele é meio perversa. Ele calculava as coisas, fazia maldade comigo, escondia minhas coisas, escondia a chave do carro pra me nochar. Tudo isso em nove meses? Foi em nove meses, desde o primeiro mês que a gente estava junto. Ele chegou a agredir você fisicamente? Então, ele chegava a dar assim, teve até um dia que eu relatei a ele, ele falou que sofreu essa violência por mim, mas eu lembrei a ele que teve um dia que eu fui somente empurrar ele, porque ele estava vindo pra cima de mim, e ele deu um soco na minha mão, né? E a outra vez que a gente também estava nesse mesmo barzinho, né? Que ele fala que não se lembra, né? Mas que a gente não estava brigando, e eu simplesmente fui dar um beijo nele, e ele mordeu meus lábios com muita força, que eu cheguei a gritar, né? Até minha amiga viu, e saiu muito sangue, ainda ela gritou com ele, falou, você está batendo nela? Aí ele pegou, falou que não, e ela empurrou ele pra fora. E algumas pessoas que estavam junto, viu também. Domingo, quando eu fui dar meu depoimento, né? Eu fui, a gente ficando na delegacia, né? Por horas, né? Dando meu depoimento. Os policiais foram comigo até em casa, pra que nada de mal acontecesse, né? Entre nós dois, e ele estava lá, e os policiais tentaram convencer ele a sair, ir pra casa de algum amigo, arrumar as coisas dele, mas ele estava irredutivo. Inclusive, ele foi muito agressivo com os policiais, né? Chegando até a xingar os policiais, não queria que nenhum... E ele achando que eu tinha levado os policiais pra tirar ele, mas, na verdade, eu fui prestar meu esclarecimento na delegacia, e as polícias quisem comigo, pra poder não acontecer nada demais, né? E ele não quis sair. Eu tive que, infelizmente, os policiais mandaram eu pegar algumas coisas pessoais minhas, pro trabalho no dia seguinte, né? Pra poder ir pra casa da minha mãe. Nesse sentido, eu fiquei muito nervosa, porque eu... O apartamento é meu, está no meu nome, eu estou pagando a todas as contas, porque faz cinco meses, né? Que ele não me dá nada em casa, eu tenho que pagar da minha conta, e ele não pagou nada. Porque, no momento que ele sair de casa, Então, o mais certo era você também se mudar desse local, pra que ele nunca mais te ache. Segundo, a polícia tem essa mentalidade. De... Tudo bem que a casa está no seu nome, mas, no momento que o cara saiu da casa, então, deveria você também sair. Por quê? Porque ele vai depois vir atrás de você novamente. Então, pra que isso não ocorra, a polícia não quer que tenha esse tipo de discussão, que eles chamam de torábore, né? Pra evitar esse torábore, então, ele pede pra que você também possa ir pra um lugar bem longe, que ele não saiba aonde você esteja morando. É isso. Seria o conselho da polícia. Sabe, ele não quis pagar nada, ficou somente guardando o dinheiro dele, e me extorquindo, né? Nesse sentido, porque ele não queria pagar nada em casa. Segunda-feira, ele me mandou uma mensagem, né? Eu estava trabalhando, né? Por volta das... Das três horas da tarde, dizendo que tinha deixado o apartamento, né? Só que, quando eu cheguei no apartamento, né? Ele mandou uma mensagem lá, falando que tinha deixado o apartamento, que pegou tudo que era dele e tal, e saiu. Então, quando eu cheguei em casa, né? Percebi que tinha alguns pertences meus que tinham sumido, né? E ele sumiu realmente, está com ele, os meus pertences. E eu pedi pra que ele me devolvesse, né? Mandei uma mensagem pra ele, falei pra me devolver, porque eu nunca peguei nada dele, e que ele me devolvesse, né? E ele falou que não ia me devolver. Qual é a decisão que você vai tomar daqui por diante, diante de tudo isso que ocorreu com você? Então, eu pretendo agora, né? Hoje, assim, inclusive eu estou indo na delegacia, né? Pedir uma medida protetiva, né? Porque eu não sei do que ela é capaz, né? Porque a gente não pode esperar qualquer coisa de um narcisista. E dar queixa de roubo, né? Porque eu não acho certo o que ele fez comigo, né? Esse tempo todo eu sofrendo esse tipo de agressão, né? Psicologicamente, e ainda por cima sair sendo roubada desse jeito, né? Esse cara não caiu daqui, mas... Cadê? Oi, Shapiro, cadê? Eu sou do outro mundo do cachim. Você tá do outro mundo do cachim? Isso aí, nessa parte, é um pouquinho difícil. Porque a polícia fica à disposição de você como vítima, só pra poder conferir se ele roubou mais alguma coisa sua ou não dos seus pertences. Como é coisas pequenas, valores pequenos, onde a polícia acha que não é tão importante. Se fosse um roubo maior, ah, ele roubou um milhão de ienes, aí sim a polícia vai atrás, junto com você, pra conferir isso. Mas como é coisa material, é de pequeno valor, que se somar não chega talvez a 100 mil, não vale a pena, ele tá dizendo, né? É você brigar por pouca coisa, né? Bom, só pra informação do público, o consulado brasileiro de Ramamatsu, ele já tá à disposição, inclusive com livretos, com informativos, com orientações sobre violência doméstica. E qualquer pessoa que queira denunciar essa violência, não tenha medo. O telefone pra maiores informações tá aqui embaixo, tá aqui no vídeo, vocês vão poder se orientar. E o setor na polícia que você deve procurar, é segurança pública. Secretaria da Segurança Pública. Ou seja, em japonês se fala Seikatsu Anzenka. Seikatsu Anzenka.